Olá a todos, começando mais um Agora, o Boletim Diário com informações sobre o mundo em minutos aqui nas redes sociais da Rede TV. E olha, se liga que o Carnaval 2022 está quase aí, viu? Com o avanço da vacinação e a queda nos índices da pandemia, os blocos de rua já começaram a procurar patrocinadores e preparar os repertórios. Mas, apesar do otimismo para o ano que vem, uma boa parte dos organizadores da festa está cautelosa e já pensa em um plano B caso a festa não seja autorizada. A alternativa, nesse caso, seria a realização de eventos em locais fechados, com o controle da entrada de pessoas e a adoção de protocolos sanitários. No Recife, o Galo da Madrugada afirma ter 50% do patrocínio necessário garantido. E os organizadores já estão confeccionando alegorias e fantasias. Os ensaios na capital pernambucana também já estão ocorrendo. Já em Salvador, o prefeito Bruno Reis disse que pretende exigir as duas doses da vacina para quem quiser participar do evento. Mas, para o presidente do Holodum, João Jorge, seria inviável cobrar a carteirinha de vacinação de um público que chega a mais de um milhão de pessoas. Para alguns epidemiologistas, uma decisão sobre o tema em janeiro seria o mais adequado. O corpo de mais uma vítima do rompimento da barragem do Córrego do Feijão, em Brumadinho, foi identificado na tarde de ontem. Trata-se de Angelita Cristina Freitas, que trabalhava como técnica de enfermagem e faleceu aos 37 anos. Com a atualização, o número de desaparecidos cai para oito. Na tragédia, 262 pessoas mortas já tiveram a identidade confirmada. Os restos mortais de Angelita foram encontrados em 5 de agosto. Mas apenas nesta semana, os exames de DNA tiveram resultados conclusivos divulgados. Em janeiro deste ano, a corporação de bombeiros chegou a estimar que as buscas poderiam levar mais de quatro anos, dadas as dificuldades do terreno e as características peculiares da operação. Olha, em uma decisão histórica, a Organização Mundial de Saúde recomendou a vacinação ampla de crianças contra a malária para populações em regiões com altas taxas de transmissão, como a África. A malária é uma doença infecciosa, transmitida a partir da picada de um mosquito, muito comum em regiões tropicais e úmidas. A doença provoca destruição das células hepáticas e sanguíneas, febre alta, dor de cabeça, calafrio, dor do corpo e perda de apetite. A indicação, feita depois da análise dos resultados de um programa piloto, que ainda está em andamento em Gana, Quênia e Malawi. Ao todo, o estudo atingiu mais de 800 mil crianças desde 2019 e vai continuar em execução para avaliar o impacto da medida. Até o momento, mais de 2 milhões de doses, de um total de 10 milhões previstos para o programa de testes, já foram aplicadas. A indicação da OMS para a vacina é um esquema de 4 doses em crianças a partir dos 5 meses. O objetivo é prevenir a doença e reduzir os impactos entre as que forem contaminadas. Ainda falando sobre vacina, a Pfizer e também a BioNTech anunciaram hoje que pediram à agência reguladora dos Estados Unidos a autorização de uso emergencial da vacina contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos de idade. De acordo com a Pfizer, os novos casos em crianças nos Estados Unidos estão em um alto nível e esta aplicação é um passo importante nos reforços ou nos esforços contra o coronavírus. As empresas enviaram os dados iniciais em setembro e informaram que a vacina é segura, induz resposta imune nessa faixa etária. Porém, os dados são preliminares e precisam passar por avaliação de outros cientistas para serem publicados em revistas científicas. Atualmente, a vacina da Pfizer está autorizada a ser aplicada em pessoas a partir de 12 anos. Ficamos por aqui. Acompanhe o Boletim agora, ao longo do dia, com atualizações. Até mais! Acompanhe o Boletim agora, ao longo do dia, com atualizações.